Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Circle Suck in the red circle Não há outro ponto Jesus Santo é Santo Declare-se de todo teu coração Só tu és Santo Não há outro ponto 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 Obrigado.